Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje eu vou conversar aqui com o Ju Vilarim da empresa Skincare For You, que é uma empresa que cuida de embelezamentos para homens e mulheres em condições diferenciadas, de qualidade e acessíveis. Bom dia, Ju. Satisfação tê-la aqui conosco. Bom dia. Satisfação é toda minha. O que é skincare? Skincare nada mais é do que você cuidar da sua pele. Então você ter pelo menos uma rotina, por mais minimalista que ela seja, mas você cuidar da sua pele, você ter o mínimo cuidado. Então usar um sabonete específico e o item imprescindível que é o protetor solar. E quem só usa água? Água e sabão? Água e sabonete? Não. Aí não é legal, né? Porque principalmente na cidade que a gente mora, e não só em Natal, mas em todo o mundo, o raio solar a gente sabe todo o mal que faz, né? Então câncer de pele e tudo, afora a questão do envelhecimento. Tá falando das rugas. É, exatamente. Não só da ruga, né? Mas como também a questão... Deixa eu botar um óculos escuro aqui. Pois é. E agora também a questão de todo o fotoenvelhecimento, né? Então toda essa luz aqui que você também tá exposto aí o dia inteiro. O clima daqui, embora a gente tenha esse aspecto da luminosidade, mas ele é um clima que envelhece, na minha opinião, e a pergunta pra você, que envelhece muito menos do que, por exemplo, o clima frio, não é? Não necessariamente. Porque a gente vê, em países que tem clima frio, mulheres muito mais novas, com o rosto, às vezes, muito mais envelhecido do que mulheres da mesma idade aqui. Por exemplo, uma mulher de 40, se você for pra um lugar onde tem muito frio, a pele resseca e fica cheia de ruga na pele, no rosto, nos cantos da boca, nos cantos dos olhos, diferentemente daqui. O clima daqui não é muito mais favorável, não? Talvez também pela não hidratação necessária que um clima frio deve ter. Então talvez não só pela questão da exposição solar. Quer dizer, então o que é importante é hidratar a pele. Com certeza. Tanto hidratação quanto questão de beber água também. Sim. Tem a ver com a pele também, beber água? Totalmente. Não é só pra organicamento, não? Não, não. Com certeza. A gente é muito... Parte da gente, quase toda a gente é formada de água também. Quer dizer, então tem que cuidar da pele pelo lado externo e tomando, entre outras coisas, água pra... Com certeza. Ingestão de água aí, no mínimo, dois litros de água por dia é o mínimo necessário. Então sempre, quando eu vou fazer a consultoria, eu sempre pergunto, como é que tá a sua ingestão de água? Você tá bebendo realmente bastante líquido também? Porque não adianta a gente tá cuidando da pele e você também não tá ingerindo essa água suficiente pra poder você tá se hidratando também. Qual é a sua área de formação? Sou farmacêutica. Farmacêutica. E aí você estuda no detalhe o que cada pessoa precisa para ter uma pele. Você se preocupa basicamente com a pele do rosto ou é do corpo inteiro? Não, apenas a parte facial, né? E eu estudo os princípios ativos dos fármacos, né? Da composição. Então o que é que eu vou estudar? Eu vou estudar a questão farmacotécnica, como aquele medicamento, né? Aquela parte do cosmético foi formulada. Então vou olhar combinações de ácidos possíveis aí no mercado. Vou testar na minha pele também pra poder desse jeito fazer essas combinações mais potentes possíveis sem causar as combinações, né? Que a gente chama que não pode interferir. Então um vai somar o efeito do outro. Então isso daí, fazendo um skincare de qualidade pra aumentar a potência em melasma, em questão de rugas, em questão de clareamento, de rejuvenescimento da pele. Tudo isso você fazendo em casa. Pessoas de qualquer idade? De qualquer idade. A partir dos 12 anos de idade até o dia de morrer. Ah, é? É. Quer dizer que rejuvenesce a pele menos de pessoas bem mais idosas. Bem mais idosas também. E tem muitas pessoas que têm receio, né? De fazer algum procedimento mais invasivo, que têm medo de agulha. E aí o skincare realmente, ele vai entrar nisso daí. Ah, não, eu tenho medo. Tem muita cliente que eu pego e eu tenho medo. O skincare é superficial, só por cima. Exatamente. Sobre a pele. Exatamente, é mais pra parte da pele, superficial da pele. E aí o que é que, como é que você faz? Como é o seu procedimento de atendimento? A pessoa chegou lá, pronto, seu cliente. Pronto. Falou com você. Geralmente, muitas pessoas vêm por indicação. Ah, vi o resultado da minha amiga. E a amiga vai, indica, ou me procurou através do Instagram. E aí vem, fala comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Através da consultoria, eu mando três perguntinhas, que é basicamente como você sente sua pele. Se a pessoa tiver uma dificuldade, hoje eu vou conversar sobre essa questão de pele, se ela sente a pele dela, uma pele mais oleosa, ou uma pele seca, ou uma pele mista, que é uma pele que tem tendência a ter uma oleosidade mais na zona T com o passar do tempo, né? Na zona o quê? T, que é a zona testa, nariz e queixo. Essa é a zona T, certo? E aí se sente aquela pele mais seca, uma pele mais craquelada, né? Aquela pele que tudo que coloca fica ressecada, repuxando. Que aí geralmente são pessoas que bebem pouca água, pessoas que têm tendência a ter mais rugas e mais aparentes, né? Então tudo isso vai ser conversado. Pergunta se já tem algum produto, porque de repente tem algum produto que você comprou, porque blogueira fulana disse que era bom, né? Tem muito isso? Muito! Gente, como tem? A blogueira que não tem informação, mas tem audiência. Exatamente. Tem muitos seguidores. Ah, é porque blogueira fulana disse que era bom e aí não serviu para a minha pele e eu não gostei. Tem muito disso. Cada pele tem uma demanda diferente, né? Exatamente. Cada pele é uma pele, cada pele tem uma demanda e por isso que realmente é bom um profissional, né? Que estudou, que está capacitado para poder estar lhe atendendo e você não comprar um produto que vai sair pela culatra. Porque é dinheiro, né? E tem um produto... Como é o contato inicial? A pessoa lhe acha como? Através do Instagram, através de WhatsApp ou através de indicação. Hoje em dia a maioria é a indicação. Você conversa pessoalmente? É o boca a boca mesmo. Sim. Você conversa pessoalmente com todo o seu paciente, todo o cliente? Pelo Instagram e WhatsApp, todos. Mas tem contato pessoal ou não? Não, só hoje em dia... É tudo digital? Tudo digital. A pandemia criou essa possibilidade. Tudo online, tudo digital. Quando eu tive a pandemia eu fui atendido por um médico espetacular chamado Dr. Luiz Alberto Marinho. Quando eu falei com ele, ele disse, olha, estou aqui com Covid. Foi no começo de dezembro de 2020. Não tinha vacina, não tinha nada. E aí ele me disse, eu vou lhe atender, mas eu não vou lhe ver. E ele perguntou, sabe, que horas eu posso falar com você? Eu digo, depois das quatro da manhã, qualquer hora. Todo dia ele falava comigo às seis horas da manhã. E discutia sobre como é que estava o tratamento, o que eu estava sentindo, passava os remédios. Mas essa prática eu vi que era extremamente simples e que demanda uma facilidade enorme para você ser atendido. Enorme, enorme. E assim, fideliza de uma forma surreal. E assim, hoje o que eu quero é isso, é fidelizar. Eu não quero ser apenas mais uma pessoa que você vai lá e você compra um produto. Não. Eu vou fidelizar, eu vou realmente fazer parte da sua rotina. E as clientes viram amigas. A conveniência, a pessoa conversa com você estando em casa. Exatamente. Mas você faz como? Você faz vídeo também para poder ver como é? Elas mandam vídeo, elas mandam foto. A gente faz esse acompanhamento de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. Então é um contato que eu brinco que é vitalício. Eu digo, olha, você só vai se livrar de mim quando você morrer. Até brinco dessa forma, porque elas ficam e se empolgam, porque o resultado é muito rápido. O resultado vem e vem muito rápido. Eu vou querer fazer isso aí para ver se é rápido mesmo. E homens podem fazer também, viu? Homens estão fazendo totalmente isso. Estão fazendo. Acho que é uma clientela potencial, a maior clientela potencial hoje é dos homens. Com certeza. Está todo mundo se cuidando, todo mundo. Depois que a gente passou a ter uma idade média de vida, em que as pessoas procuram cada vez mais envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida, todo mundo está se cuidando. Exatamente. E assim, é para todos os públicos, como eu costumo dizer. O pessoal tem esse tabu de achar que é muito caro, que é muito, que eu digo muito, isso que é investimento. Você está investindo em você. Porque tem produtos que são muito caros. E tem produtos, deve ter, você que sabe melhor do que eu, deve ter produtos bons com preço mais acessível. Com certeza. Os produtos importados não são caros, são caríssimos. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas falando de produtos franceses, que chegam aqui, custam uma fortuna, né? Os produtos brasileiros, eles são semelhantes? São, são sim. E os produtos brasileiros, eles estão dando, assim, baile, sinceramente, nos de fora, viu? Porque o brasileiro é feito para as nossas condições de clima, de temperatura. Exatamente. Diferentemente dos outros, que são feitos para as características dos países. Para o clima de lá, para o clima frio de lá. Então, assim, tem vários laboratórios de tecnologia muito boa daqui, nacionais, que eles combinam ativos que realmente são muito bons e eu testei vários para melasma, para questão de clareamento, rejuvenescimento e assim. Você fala de clareamento especificamente é o quê? Clareamento são aquelas peles que... Você falou de clareamento, eu fui me lembrar de Michael Jackson, né? Que ficou... É, não, mas o dele foi um problema específico, né? Que ele tinha do vitíligo. Ué, muitas mulheres, não sei se você já viu aquelas mulheres que gravidam e ficam com aquela asa de borboleta, que é aquela mancha muito forte aqui, que chama melasma. Então... Não preste atenção, né? Porque geralmente as mulheres se maquiam muito, né? Então, aquela mancha aqui, aquela mancha na intestina, uma mancha aqui na parte do bigode. Então, essas manchas que incomodam muito as mulheres. Hoje é meu recorde de venda essa questão de melasma. Número um. Número dois... Aí você passa um produto e esse produto clareia, limpa. Exatamente. Deixa a pele assim, outra. Parece que a pessoa... É, parece que você tá sem maquiagem, sem nada. E hoje em dia o pessoal tá cansado de virar refém de maquiagem, sabe? A naturalidade tá cada vez mais em alta. A pele, tipo, nascia assim. É legal, né? Eu nasci assim é boa. É, eu nasci assim. Bem pele de bumbum de bebê, sabe? Boa. Tem umas coisas que a gente... O homem é mais desligado dessas coisas, né? Por exemplo, eu nunca ouvi falar nesse... Forma de borboleta no rosto das mulheres. Você falando aqui, eu me lembro, né? É. Muito engraçado. E assim, as olheiras, né? Também eu tenho muito resultado bom da parte de olheira, pigmentar, que é aquela olheira escura, que envelhece, ela lhe deixa com aquele olhar de cansado. Você olha assim, meu Deus, essa pessoa não tá dormindo há anos, né? Mas não é. Aquela olheira realmente que é difícil de sair. Eu também tenho ótimos resultados. Que inclusive eu era uma pessoa que tinha uma olheira muito grande e nunca dormi mal. Entendeu? Então, não é só por questão de não dormir. É questão realmente da vascularização, da parte da... E aí eu uso os clareadores com ácido córdico, que é isso daí, que é a parte que eu estudo, que eu amo, que é justamente isso, entendeu? Eu acho legal porque você vibra. Você tá falando, você vibra com as coisas e fala do resultado. Porque não é o caso das mulheres, mas a maior parte da gente fica desconfiada. Ah, eu vou comprar isso, vou usar. Será que vai funcionar, né? É. E assim, eu não tenho muito trabalho não, porque os meus resultados falam por si, sabe? Sim. Ah, isso vai fazer resultado mesmo? Eu mando só um antes e depois. De 10 dias, 15 dias. Com 15 dias já? 15 dias, 10 dias. A pessoa que tem a olheira com 15 dias já diminui? Olheira já. 15 dias, melasma 7 dias. O meu recorde de melasma foram 7 dias. Que eu clareei uma pele em 7 dias. Foi recorde. Sim. Como é o tratamento? O tratamento, uma vitamina C geralmente durante o dia, protetor solar sempre, até 4 horas da tarde, você reaplica também, geralmente de 4 em 4 horas. E à noite, alguns ácidos, né? Que eu peço para estar intercalando. Só uso exclusivo noturno. Geralmente o protocolo é esse? Sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já conversando aqui com o Ju Vilarim. Está dando uma panorâmica aqui sobre cuidados com a pele, sobretudo a pele do rosto, especialmente do rosto. É bem rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando aqui com o Ju Vilarim, da Skincare For You, que é uma empresa voltada aos cuidados com a pele do rosto, masculino, feminino, de todo mundo, de qualquer idade e tal. Ju, voltando aqui, a gente estava falando sobre os cuidados, essas coisas todas, né? O que é que você daria de recomendação? Eu estou muito mais focado no homem, porque o homem se cuida menos do que a mulher. As mulheres, elas são muito mais preocupadas com essa... com a sua pele, com o seu cabelo, com o jeito, e o homem é mais relaxado, né? Exato. Qual era um comentário, um conselho que você daria direto para o cara que está assistindo aí e que quer se cuidar? Sem ser ligar para... sem ser procurar você para ser assessorado, né? Mas o cuidado mesmo para ele fazer em casa. Número um, procure um protetor solar. Chegue em qualquer farmácia, qualquer canto e número um, protetor solar para o seu usuário. Vou dizer uma coisa. O cara que não gosta, por exemplo, eu não gosto de usar protetor solar, porque fica... acho pegajoso, acho... Pois é, o que é que acontece? As indústrias, elas já enxergaram isso. Então, elas já tiraram aquele cheiro de sandal, que é insuportável, que é aquele cheiro de praia. Já tiraram esse odor e aquele sensitivo pegajoso. Então, elas já estão fazendo produtos com sensitivo sequinho, agradável. Eu estou aqui com um protetor solar, você acha que é uma maquiagem, mas é um protetor. É, parece uma maquiagem mesmo. Pois é, então é um protetor que ele tem a cor, ele está me protegendo, ele está tratando a minha pele, entendeu? E eu estou aqui maquiada. Então, a indústria farmacêutica, ela já enxergou isso e hoje ela vem com tecnologia, em cima de tecnologia e são milhões e milhões de gastos nisso. Esse produto é seco? Ele não fica... Super sequinho, está aqui. Eu coloquei antes de vir e ele vai ficar assim, sequinho, ao longo do dia. Precisa acostumar, né? Essa informação é importante, porque a gente não sabe, né? Como negócio, você é satisfeita? Com certeza. Trabalhar com o que ama e você ainda ganhar dinheiro com isso é muito bom. Quer dizer que você ganha dinheiro, né? Quem cuida da pele ganha dinheiro, né? É um ramo muito bom, né? Hoje se fala muito em tratamentos tais e etc. E harmonização facial. É 200 mil coisas que existem aí. É, porque ninguém quer envelhecer. Ou quem quer envelhecer, quer envelhecer bem. Assim, você quer... Eu vou fazer 40 esse ano e eu acho que eu estou... Com 27, né? Estou bem, né? Estou com... É, estou pelo menos com 30. E sem... Ainda não estou com nenhum procedimento invasivo, né? Eu ainda não fiz botox, ainda não fiz preenchimento, nada. Estou ainda, assim, me segurando, vamos dizer, com os produtos e sou defensora dos produtos que eu uso. Porque justamente o pensamento é esse. Mostrar que faz efeito, mostrar a realidade, né? No Icru, eu apareço sem nada, eu apareço fazendo meu skin care todos os dias e... Você aparece onde? Mostrando isso. Nas redes sociais? Nas redes sociais, é. Mas você diz, estou aqui sem nada? Sim, todos os dias eu apareço para os meus seguidores, mostro minha rotina, mostro o que eu faço, falo dos produtos. Então, assim, para mim o conhecimento é para ser distribuído, ele é para ser geral. É isso aí. Você falou sobre produtos, falou sobre beber água. A alimentação não é importante para a pele? Com certeza. Quem come comida industrializada? Tem algum... Ah, sim, eu tenho muita... É, aumenta muito a questão de oleosidade e a questão de acne, né? Então, eu sempre peço para... Ainda ajudo vocês a emagrecer, né? Ainda peço assim, dá uma diminuída, vamos, né? Tentar segurar, tenta comer um pouco mais saudável, né? Basicamente, recomendo o quê? Frutas? Na verdade, uma alimentação saudável, né? Diminuir fritura, tenta diminuir a questão de refrigerante e come mais o que é da terra e menos industrializado. Acho que o pensamento é isso. Refrigerante é péssimo, né? Ah, péssimo. Não é do sabor, não. O sabor é bom. É, péssimo para a saúde, né? O efeito, né? O efeito, infelizmente. Nós temos uma dieta boa aqui, típica nossa, né? Sim, com certeza. Arroz, feijão, carne de sol, feijão verde, né? E eu acho que essa juventude, ela está vindo com um pensamento mais... Saudável? Saudável. Eu acho que sim, pelo menos a juventude que eu atendo já vem. Não, Ju, eu me alimento bem, eu faço exercício, eu estou vendo essa geração agora dos 15, 16, 20 anos com esse pensamento mais saudável. Você já tem nessa geração? Já. Puxa. Já sim. Ou seja, cliente para sempre. Que é o sonho de todo mundo é ter cliente para sempre, né? Adoro, é. Há muitos anos foi lançado um livro nos Estados Unidos que o título era esse. Era um livro de um americano, proprietário de empresas de automóveis, de revendas, e ele lançou o livro para clientes, faz uns 20 anos, talvez até mais. E eu li esse livro lá atrás e recomendava, né? Porque o propósito era esse, era você ter cliente para sempre. Que é o desejo de toda empresa, todo preenchador de serviço. Muito bom. No mundo dos negócios da beleza, tem lugar para quem está lá de fora, quer entrar? Que segmentos estão abertos, por exemplo, para quem quer empreender nessa área? Com certeza. Acho que você ter uma ideia, né? Você gostar daquilo ali que você faz, você achar interessante e tem pensamento aí para tudo. Você achar interessante, você ter a ideia e você querer ajudar. Ju, como é que você é enveredor pelo empreendedorismo? Quando é que você decidiu que ia fazer um negócio próprio, um negócio seu, para fazer uma carreira diferente? Pronto. Eu sempre trabalhei na área de farmácia, né? Então, passei... Assim que me formei, trabalhei muito tempo em farmácia de manipulação, mas sempre tive essa quedinha para a área de pele. Então, desenvolvi a parte facial dessa farmácia que eu trabalhei. Depois de um tempo, eu entrei numa farmácia, numa parte hospitalar, né? Em farmácia e sempre gostei muito da parte facial. Então, sempre tive essa quedinha, né? Para a parte de estética, da parte facial e aí sempre fui aquela amiga, né? Ju, eu compro isso aonde? Ju, esse produto presta? Ju, esse daqui eu gostei disso. Quer dizer, você criou, vai criar. Então, pergunte a Ju. Pergunte a Ju. Vê um aplicativo aí. É, e sempre fui a louca da farmácia. Então, desde pequenininha, eu pegava rótulo de shampoo, de condicionador, do que fosse, eu saía lendo, todas aquelas letrinhas miudinhas, eu saía lendo aquilo tudo. Para ver a composição? Para ver a composição. Então, não é à toa que eu fiz farmácia, porque farmácia... Produtos que têm álcool não são recomendados? Não, não é bom, porque prejudica tudo. Cabelo, pele... É, resseca demais. Inclusive, estão tirando cada vez mais. Parabéns, sem parabéns, sem álcool. Ó, dica aí para quem vai comprar produtos, que quer se cuidar. Exatamente. E aí, assim, pensei, né? Então, começou desse pensamento, né? Por que não empreender nisso? E aí, comecei na brincadeira, comprei uma caixinha, comecei com produtos coreanos, hoje eu ainda vendo produtos coreanos. Uma caixinha, comprei uma caixinha o quê? Comprei uma caixinha... De quê? De produtos coreanos. Ah, de produtos de beleza. De produtos de beleza. E aí, comecei a vender, abri o Instagram e meu Instagram foi de um a um. Meu Instagram foi conquistado de um seguidor para o seguidor. Mas começou já prestando assessoria ou só vendendo produtos? Não, comecei só vendendo os produtos. Comecei a assessoria, depois raciocinei, linkou. Eu disse, por que não abri a assessoria, já que eu sou farmacêutica? Então, vou agregar o serviço ao meu produto. Ô, Ju, houve um... Não entendi bem direito. Você foi de farmácia de manipulação e depois foi de hospital, é isso? Exatamente. Inicialmente, assim como eu me formei, eu trabalhei na farmácia de manipulação por um longo tempo e aí depois... O que você aprendeu nessa farmácia de manipulação? Tudo, 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 tudo sobre a parte de cosméticos e também de medicamentos, né? Então, a gente manipula, a gente faz o cosmético. Faz, eu pego uma base, eu transformo ele no produto, no cosmético, que você vai estar colocando no seu roxo, no seu shampoo que você vai usar no seu cabelo. Então, foi, sem dúvidas, uma escola pra mim. Quer dizer, você recebe uma demanda de um médico? Isso, uma prescrição. Uma receita, uma prescrição. E aí vai fazer especificamente aquele produto solicitado? Exatamente. Um shampoo anti-cássico, por exemplo. Aí vem piritonato de zinco, tantos por cento, aloe vera tantos por cento. Então, eu vou manipular, pesar tudo aquilo pra transformar exatamente no que o médico solicitou para aquele paciente. Saiu da farmácia e foi pro seu hospital. E aí, o que você fazia no hospital? Pronto, aí na parte do hospital, eu fazia mais a parte de atendimentos, né, de dispensação de medicamentos. O paciente chega lá com dor, aí vai pro médico, ele é atendido e aí a gente finaliza essa parte do atendimento, dando os medicamentos pra o paciente ali pra casa. E aí a transição para a sua marca própria, a sua empresa, foi como? Pronto, aí teve esse link, né, de eu pensar o porquê não tá vendendo, né, esses produtos. Então, fiz essa caixa, comecei por hobby mesmo, comecei a testar em mim, usar em mim. E aí coincidiu na questão da quarentena, né, do Covid e tudo. E todo mundo em casa, o Instagram explodiu, porque o pessoal realmente tava vendo muito, consumindo muito conteúdo em casa. E aí foi onde a chave virou. O pessoal realmente fazendo muito skincare, a demanda aumentou muito. E aí foi onde tudo aconteceu. E aí foi nesses três anos aí que bombou. E aí você agora tá navegando aí... Isso, aí saí da empresa e agora tô exclusivamente com a parte de skincare. Tá dando resultado. Tá, sim. O que você pretende fazer daqui pra frente? Pois é, agora é aumentar essa questão, né, do... Aumentar a visibilidade. Visibilidade, a questão de parcerias. Você não pensa em produzir você mesmo os seus produtos, não? Pois é, é um pensamento sim pro futuro. Porque é uma marca, né? Isso. Você já tem aí, você já tá... Já tem a base de cliente, você tem a composição, sabe como é que faz. Exato. O mais difícil é você ter a cultura do negócio, você tem, né? Exatamente. Mas isso aí, o que é que você diria pra quem quer envelhecer por esse caminho aí? A gente que tá... A pessoa que tá em pé, que tá lá esperando. A pessoa diz o seguinte, eu tenho vontade de fazer uma marca própria, o que é que eu faço? E aí, se você tiver seu sonho, né, você corra atrás, seja em qual ramo for, né? Como, ah, quero fazer docinho, quero fazer bolo, quero cuidar da pele, quero fazer maquiagem, você comece. Não espere a oportunidade perfeita, você vá lá e faça. Acho que independente de qualquer... Faça a sua oportunidade. É, faça a sua oportunidade, porque eu comecei com uma caixinha, né? Então, mas comecei. Eu não tenho noção do que é uma caixinha, como você tá falando aí, né? Uma caixinha, tipo assim, eu comecei... Uma caixinha cheia de tubos, essas coisas? É uma caixinha, é isso. É uma caixinha, vou dar um exemplo. Hoje eu tenho 200, uma gama de 200 produtos, né, assim, de uma variedade de mais de 200 produtos. Eu comecei com uma caixinha com 10 produtos. Sim. É mais ou menos isso. Esses 200 produtos, cada um tem uma finalidade? Cada um tem uma finalidade. Porque eles variam de pele pra pele, é isso? Exatamente. Quer dizer, a pele mais branca tem um produto, a pele menos branca tem outro produto, é isso? Não necessariamente branca ou menos branca, mas assim, a pele iria se classificar em pele seca, uma pele oleosa, mas essa classificação realmente da parte, tipo de questão de oleosidade, né? E do que você quer, como você quer a sua pele. Ah, eu quero a minha pele, mas as suas queixas, né? Eu vou trabalhar em cima das suas queixas. Eu falei sobre a pele branca porque vai dar isso mais, né? Com certeza. Mas aí a pele negra, né? Ela realmente tem essa questão da sustentação muito melhor. Mais consistência, né? É, mais colágeno realmente. E aí a gente trabalha outros produtos, né? Mais pra questão de rejuvenescimento, mas na questão também de, às vezes também, clareamento em algumas manchinhas, mas muito pouco. Os produtos que você vende estão no mercado ou você só pro seu intermédio? Estão no mercado, mas... As pessoas não têm conhecimento, não têm indicação? Exato. Assim, alguns você consegue comprar em site, mas a combinação, aquele... O joguinho de combinar eles, quem sabe fazer sou eu, porque eu já fiz esses testes, entendeu? Então, comprar aleatório não é muito legal. Você trabalha direto com o cliente final ou trabalha com o médico, por exemplo? Porque tem muitos dermatologistas no mercado, né? Eu trabalho com esteticistas também, né? Faço a visita de esteticistas e dentistas também. Por que dentistas? Porque os dentistas hoje, eles estão fazendo muito essa questão de harmonização facial, mas eles precisam fazer a lição de casa, né? Que o dever de casa é o quê? É o cliente dele, o paciente dele fazer também o skincare em casa. Não adianta só você fazer todos os procedimentos e o seu cliente não fazer um skincare bem feito, né? Em casa pra poder estar mantendo esses procedimentos. O drama é ter que fazer, não é uma vez, né? Porque você fazer várias vezes durante o dia, por exemplo, isso pra mim é um negócio inviável total. Não, mas calma. Se você disser que tem que fazer uma vez... Mas calma, tem que ter o ideal recomendado. Eu sempre trabalho com isso. Gente, existe o ideal e existe o que dá pra fazer. Então, você não faz nada. Então, vamos, né? Dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo a gente dá com o kit. Então, eu tô lhe presenteando, como você disse que não faz nada. O primeiro passo é você iniciar. Ah, Vima, deixa eu ver o que é, né? Então, vamos ver aí o que é que tem aí nesse kit. É o primeiro passo pra quem não faz nada. O que é isso? Pelo menos uma espuma de limpeza. Quando você apertar aí, vai sair uma espuminha. Sim. Tá? Pra poder você lavar o seu rosto. Pelo menos duas vezes no dia, de manhã e à noite. Certo. Né? Antes do banho ou depois do banho? Esse é o primeiro passo. Antes do banho. No próprio chuveiro, no próprio banho. Porque a gente é prático, tá? Tá. Esse aqui? Esse daí é o seu segundo passo de dia. Que é o quê? Como eu falei, protetor solar. Então, ele é um protetor, que é fator 30 de proteção. Ele é um gel pós-barba, que você já pode botar ele como pós-barba. Vai acalmar essa questão de barba que você tira, que às vezes fica um pouquinho irritada. E vai hidratar e também antirrugas. Então, isso aí é uma rotina prática, prática, pra o dia. Quantas vezes? Pelo menos você fazendo e saindo. Eu já tô feliz, você fazendo uma vez no dia. De manhã cedo. De manhã cedo. O ideal seria reaplicar de meio-dia. Mas como eu sei que você não vai reaplicar, mas pelo menos fazendo isso já tá de bom grado. E aí, chegou em casa à noite, lava novamente com a espuminha, no banho mesmo, e usa esse serumzinho aí à noite. Sim. Três gotinhas pro rosto todo. E aí, esse é o quê? Ele tem acetilglucosamina, que ele promove a síntese do colágeno, melhorando essa questão aí de sustentação e antirrugas. Então, é um produto excelente pra sua questão. Quer dizer que eu vou ficar jovem? Vai ficar jovem. E é isso aí. Que coisa boa. Obrigado, Ju. Obrigado. Vou começar uma frasezinha sua, uma mensagenzinha sua, pra quem tá querendo, de qualquer forma, cuidar da sua vida de forma diferente, de maneira diferente. Procurar um jeito novo pra sua vida, dos seus familiares. O que é que você diria? Se ame... Você tá otimista, né? Hã? Você tá muito otimista, né? Eu sou otimista. Você tá otimista. Na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, eu sou otimista. Coisa boa. Eu diria pra você, se ame, se cuide e se coloque em primeiro lugar, acima de tudo. E seja otimista. Boa. Comecei aqui com Ju Vilarim, da Skincare For You. Um papo agradável e lixo, que eu acho que deve ser interessado muito a você. Porque todo mundo hoje, nós todos, queremos ter cuidado, ter uma pele mais agradável, mais bonitinha, né? Menos envelhecida. E uma forma de envelhecer bem, com os cuidados dela. Obrigado, Ju. Obrigada, Ju. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. Tenha uma boa semana e até lá. Tchau. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.